Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Um oferecimento Pleno.News. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje. Nessa terça-feira, dia sete de novembro de dois mil e dezessete. Dia do Radialista. Vale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM. Sete www.rádio noventa e três ponto com ponto BR. Vale com o noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. E é muito legal o seguinte. Ontem foi lançado pelo nosso querido Fabiano. Nosso querido, querido e abençoado comunicador da noventa e três FM. No canal que ele tem no YouTube. Uma entrevista que ele fez comigo naquele, naquele extraordinário, naquela extraordinária ideia dele. Que é, olha quem está falando. Que ele entrevista radialistas. Gente contando histórias das suas experiências no rádio. E eu tive o privilégio de ser por ele entrevistado. Saiu ontem e hoje é dia do radialista. Você está no meu Facebook, está no Facebook dele, José, Nilson, Fabiano. E você migra lá para o canal dele no YouTube. Aproveita e assina lá e segue. E vai ser realmente muito legal para você conhecer um pouco sobre as histórias de radialista. Vários dos nossos comunicadores da noventa e três FM já foram entrevistados. A minha entrevista saiu ontem. Você poderá assistir, conhecer um pouquinho da minha história ontem. Cada coisa, pelo amor de Deus. Nem eu acredito que já aconteceu tem tanto tempo. Eu agradeço muito a Deus por essa experiência. Curta lá, conheça, enfim, de alguma forma especial. Quero que seja uma bênção na sua vida. Como você, querido ouvinte, tem sido uma bênção na minha vida aqui na noventa e três FM. Minha gente, é o seguinte, vários assuntos hoje aqui. Mas vamos começar logo com esse aqui, Ezequiel 318 diz. Quando eu disser a um ímpio, certamente morrerás. E tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho. Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Essa foi uma instrução apenas para o profeta? Ou é para nós também? Pergunta nosso ouvinte. A partir desse texto, o que pode acontecer com aqueles que não pregam o evangelho? Gente de Deus, eu sou responsabilizado por um conhecido que não se rendeu ao evangelho? Assim sendo como vencer o medo e a vergonha de falar do amor de Deus. Quero ouvir a sua opinião e a sua participação. É agora no debate noventa e três de hoje, minha gente. Estamos juntos no debate noventa e três. Pastor Márcio Rocha, bom dia. Comece ouvindo a sua opinião no debate de hoje. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos amigos aqui que estão à mesa. É um texto muito interessante, JR. Eu creio que não é um texto só para os dias do profeta Ezequiel. É um texto dos nossos dias atuais. A igreja, ela tem se preocupado com muitas coisas e eu acho que a principal delas que é pregar o evangelho fora do templo, ela tem ficado um pouco esquecida. Não creio numa severidade de Deus a esse ponto, como foi dito ao profeta Ezequiel, mas a igreja está dormindo. A gente precisa acordar, a gente precisa cumprir o ídio de Deus, a gente precisa cumprir a palavra do Senhor, de falar desse amor que nos alcançou, que mudou a nossa história. Porque há uma carência muito grande aí no meio da sociedade hoje. Eu estive pregando a respeito de um jovem servo chamado Barzilai, que ele aparece num momento onde o rei tinha muita fome. E Barzilai recebe uma notoriedade bíblica, não pelos grandes feitos, mas por um simples gesto de dar alimento a quem tinha fome. E eu acho que a igreja hoje está se preocupando muito em ficar notória, em ficar especial, em ficar famosa com tantas outras coisas, ao invés de saciar a fome e a sede que tem essa sociedade. Pastor Guilherme Costa, bom dia. Bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto. Bom dia, querido JR. Bom dia aos colegas debatedores. Eu concordo com o que foi falado pelo pastor Márcio Rocha, embora eu entenda que o texto de Ezequiel era específico para o profeta, dentro de um contexto histórico, dentro de todo um contexto profético ali, para aquele momento. Jerusalém estava sitiada, era um ambiente de guerra, um ambiente específico. Então, esse texto de Ezequiel 3,18, eu acredito que não pode ser usado como base para a responsabilidade na pregação do evangelho. Embora eu entendo que a igreja tem uma grande responsabilidade na pregação da palavra de Deus e quando não cumpre, existem consequências. Existem consequências sérias. Por exemplo, quando o crente não está cumprindo a sua missão, de uma certa forma está deixando de ser igreja, está deixando de cumprir, de acertar o alvo. Outro exemplo de uma consequência, todos nós teremos que comparecer diante o tribunal de Cristo, onde nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos e até aquilo que nós deixamos de fazer. A presença de Jesus também, na nossa vida, na vida da igreja, está ligada à missão, lá em Mateus 28, quando Jesus dá aquela orientação. E de, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a promessa de Jesus de estar conosco até a consumação dos séculos está intimamente ligada ao cumprimento da missão, que é a pregação do Evangelho. Embora Ezequiel 3,18 não pode ser usado nesse contexto. Pastor Acala Regina, muito bom dia. Nossa menina da mesa de hoje. Em algumas ocasiões, pastor, esse texto é utilizado quando alguém recebe de Deus uma palavra, ou pelo menos entende que está recebendo de Deus essa palavra e tem receio de entregá-la. Ou o receio pode ser por medo, pode ser por vergonha, timidez. E as pessoas dizem, olha, se você não disser, entendeu? A pessoa morre e a culpa é sua. Eu não sei se a linha da nossa ouvinte, a reflexão dela, tendo mais para essa linha do que por essa outra perspectiva, que é da pregação do Evangelho, no sentido mais amplo. Mas eu queria pedir que você nos ajudasse a enxergar essas duas coisas, trazendo-nos aqui a sua opinião. Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa. É válido, JR, essa preocupação. Tem que ser lembrado que há uma metáfora que está sendo utilizada, né? Essa comparação com o Atalaia. E um dos propósitos do Atalaia era estar em um lugar privilegiado, ele ficava no alto, a fim de avisar quem não tinha a visão privilegiada que ele tinha. Eu acredito que quem usa a base bíblica para falar de tal coisa, a preocupação é trazer a responsabilidade de alguém que foi colocado numa posição privilegiada. E é isso que a gente tem que ressaltar. Há três possibilidades de impedir esse Atalaia de falar. Há muitas, mas eu cito três. A omissão, que é, na verdade, a voluntária, quando você decide se silenciar voluntariamente. A distração, que é quando você não percebe o perigo vindo e por isso você não tem como avisar. E também há a última, que é a vergonha, né? Que é quando essa que você citou, que é por medo de como é que eu vou avisar isso, como é que vai se dar. Nas três possibilidades, JR, uma coisa acaba acontecendo. Voltando aqui para a comparação, para a metáfora, o Atalaia morre junto se ele não se posicionar como deve. Mas, quando a gente fala de morte, e a base bíblica vai falar acerca disso, há várias consequências de uma omissão. É impossível que alguém que foi chamado para um lugar privilegiado, quando não usa com excelência desse lugar que foi colocado, que não haja para si mesmo consequência desse ato. E não é nenhuma consequência, a priori, que venha de uma forma exterior. É uma consequência, a priori, que vem de uma forma interior. Porque a gente fica triste quando você pode avisar para alguém e não avisa. Eu atendi uma irmã que estava muito chorosa, e ela dizia, pastora, Deus falou comigo quando eu passei por um jovem. Fala com ele do meu amor. E ela disse com ela, não, eu não vou falar porque eu já sou uma senhora de idade, ele não vai me dar, ele é jovem, não vai me ouvir. E aí não demorou nem cinco minutinhos. Ela passou por ele e não falou, aí só ouviu os tiros. Ele morreu. Ela ficou muito consternada. É claro que eu não usaria um texto desse para apavorá-la, dizendo, agora você vai morrer. Mas eu acredito que a pior consequência é o sentimento que a própria pessoa fica. Não precisa ninguém de fora falar. A gente mesmo, conosco, a gente fica, meu Deus, eu poderia ter falado. Então, que siga, eu creio num período de graça, que siga para que numa segunda oportunidade, você se encoraje para falar, você se encoraje para dizer. Então, é um misto de culpa, de responsabilidade, mas eu quero crer que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Então, se você errou da primeira em ter se omitido, faça a juiz da posição privilegiada que tem e seja a boca de Deus na terra dos justos. Parece que muita gente, pastor Fábio Serafim, bom dia, vive o dilema do tenho o que falar, mas não tenho coragem. Alguns nem têm o que falar. É melhor não falar mesmo, né? Se não tem o que falar, melhor não... Não é isso? Se a pessoa não tem nada para falar, melhor ficar quieta. Mas, essa responsabilidade que há e que nós precisamos desenvolvê-la, que um ouvinte diz, às vezes eu tenho a impressão de que o id virou vinde. As igrejas estão se preocupando com tantas peripécias para aparecer e para se tornarem conhecidas e sair para pregar. De fato, ficou em segundo plano. Diz aqui o nosso ouvinte dizendo, isso é lamentável, é a opinião dela. E aí, pastor, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, meus amigos. Eu já ia te chamar de Cid, de Cid e Gonçalves. Rapaz, isso para mim é uma honra, meu querido. Por favor, pode chamar, viu? É que quando ele estava aqui, chamava ele de JR. Ah, é para zoar, né? Fica tranquilo, está em casa. Bom dia, meus amigos debatedores. Todos os ouvintes que estão aqui, que estão acompanhando a gente agora por essa ferramenta incrível. Um bom dia especial para todos os radialistas. Eu sou jornalista por formação e também já ocupei essa nobre função. Parabéns a todos. Eu acho, JR, que, inclusive o pastor aqui que me antecedeu, ele falou muito bem. A igreja tem uma missão. E a grande comissão de Jesus é falar, promover de Jesus. A Bíblia é falar que nós somos testemunhas. Isso. Nós fomos chamados para falar dele, para dizer dele, para viver com ele. Logo, e pode ser muito impactante isso que eu vou dizer, mas na essência não existe um cristão que não comunica Jesus. Ele está enganado com as suas convicções. Pode ser que há um desentendimento real sobre o texto bíblico. Pode ser que há uma desinformação. E aí, eu cito a ouvinte que você colocou. Nós estamos vivendo um momento de valores adulterados. A gente acabou de fazer, né, nesse mês de novembro, 500 anos da reforma. E há quem diga que temos que reformar novamente. Enfim, isso é uma outra questão. Mas eu penso que nós somos comissionados para falar de Jesus. O cristão é o pequeno Cristo. É aquele que vive Jesus, que fala de Jesus. Ele fala de Jesus no seu trabalho. Ele fala de Jesus na sua faculdade. Ele fala de Jesus com o seu comportamento libado. O cristão pode falar de Jesus chegando cedo no seu trabalho e criando, assim, uma oportunidade de falar de Jesus. Eu não acredito que, necessariamente, você vai ter que abrir a Bíblia no seu trabalho ou na sua faculdade, prioritariamente, e evangelizar dessa forma. Eu acredito que você pode abrir canais para comunicar a Cristo com a sua vida, com a sua conduta. Então, alguém que se pergunte, ah, mas eu tenho vergonha, mas eu tenho um certo constrangimento. Cara, você pode pregar Jesus com a sua vida, mas você foi chamado para falar de Jesus. E há uma incoerência quando a gente não faz isso. Agora tem um ouvinte nosso que já está preocupada. E eu, lendo aqui, fiquei também. Fiquei. Porque ela falou, J.R., ela dá o nome dela, eu não vou falar. J.R., eu tenho me esforçado para falar de Jesus. Já é uma benção, né? Com certeza. Ela diz assim, mas, fala baixinho, J.R., ouve, já estou falando baixinho, desde que eu comecei aqui. A maioria dos jovens, para quem eu falei de Jesus, a maioria desses jovens morreu. Falou, ué? Falou. Imagina bem, se a irmã chega na praça, senta ao lado de uma pessoa e dizia, eu tenho um histórico bom de pessoas para que eu falei de Jesus. Hein? Ô, pastor Marcio, traz a tranquilidade para essa nossa ouvinte aqui, vai. Eu estou fazendo o tom dela aqui. O ouvinte, pelo amor de Deus, ouvinte. Eu vou trazer, sim, até por uma questão de testemunho. Eu, quando comecei, quando eu me converti, Deus falou comigo a respeito de um dia orar por enfermos, né? Ora pelos enfermos. E toda vez que eu ia no hospital, e a minha palavra era assim, Deus vai te tirar daqui. Pô, no outro dia o cara morria, pô. Rapaz. Entendeu? O cara morria. E teve um tempo na minha vida que eu falei, não vou orar por ninguém. Minha avó morreu com 105 anos. A mãe do meu pai morreu com 105 anos. E aí eu chegava lá na casa dela, ela contava isso, né? Minha avó era uma católica daquelas fervorosas, e eu falava do amor de Jesus para ela, porque ela viu o que Jesus fez na minha vida, né? Ela viu o que Jesus... E ela gostava de conversar comigo sobre essas coisas. E eu falava assim, poxa, avó, eu orei por um enfermo. O enfermo morreu. Eu orei por outro e morreu. Ela dizia assim, meu filho, o dia que a vovó ficar doente, não vem aqui orar por mim, não. Entendeu? E eu fiquei... Eu tive um tempo na minha vida, sim, dessa maneira. Mas hoje eu oro pelas pessoas. Deus... Pessoas são curadas. Deus abençoa. Eu acredito que por essas experiências, o medo, né? Porque aqui nesse contexto fala sobre o meu também, o medo às vezes te inibe. Não vou fazer mais. Mas Deus é contigo. Deus é maior. Deus tem uma palavra. Se Deus te deu essa palavra pra você pregar o evangelho, pregue, irmão. Não é a pregação da pessoa, ouvinte, não é a sua pregação que tá matando as pessoas. Sem dúvida. Pelo amor de Deus. E se alguém, entendeu, começar... E nem a oração. Ouvinte, é o seguinte, zoeira é uma característica do cristão. O cristão é alegre. Pode-se que apareça alguém pra dar uma zoada. Ei, meu filho, pelo amor de Deus, hein? Não, mas você não liga nisso, não. Não liga, não. Porque, vambora. Vambora. Só no coração. Nós entramos numa outra esfera aí, que é a soberania de Deus. É lógico. Não tem muita explicação, por que que Deus levou, né? Por que que Deus... A verdade é a seguinte, todo cristão, ele é um missionário. Eu costumo dizer que nós somos missionários disfarçados. Disfarçados de professores, de médicos, de jornalistas, de radialistas. Mas, na verdade, o princípio é, você é um cristão nascido de novo, você é um missionário onde você estiver. E não dá pra negligenciar isso. E a ênfase também, quando o texto diz aqui ao 3, vai dizer que o que Deus tá mandando entregar como recado é, certamente morrerás. E o que cabe a nós como papel é avisar. O que Deus vai fazer depois é com ele. Porque muitos se frustram, JR, porque pregam e não há conversão. E acham que são péssimos pregadores. Eu falei com o Matalaia. Não. Faça o que Deus manda fazer. O que Deus fizer depois é com ele. Somos instrumentos, né? Somos instrumentos. É instrumentos. É que o ouvinte dizendo, Deus pediu pra eu falar com um rapaz, que na época eu tava envolvido, conta a ela. Eu, 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 ela disse, eu me tremia. Eu fiquei nervosa, mas eu fui lá e falei do amor de Cristo. Olha bem. Tava envolvido com ele. A visão que eu tive foi que eu vi ele cravado de balas. Pelo amor de Deus, hein, ouvinte? E pra honra e glória do nome do Senhor, ele está na igreja, conta a nossa querida ouvinte. Eu agradeço pelo carinho dela, pela sua audiência, pela sua palavra. Isso é sempre muito importante. Então, temos aqui uma responsabilidade e a dúvida é exatamente quem é o responsável pela pregação do evangelho. Falem pra mim, que eles compõem. Somos nós. Somos nós. É uma pergunta retórica, mas vamos responder. Somos nós. Esse é o chamado essencial da igreja. Como crerão, se não há quem crer, né? Exatamente. Jesus, Jesus não chamou a gente, pasmem, Jesus não chamou a gente pra fazer culto domingo. Embora isso seja incrível e fundamental. Jesus chamou a gente pra ser testemunha. Isso aí. E a gente pode ser testemunha no culto, mas a gente pode ser testemunha na faculdade. Um lugar terrível pra você pregar o evangelho. Agora, quero salientar uma coisa aqui, J.R., que tem a ver também com o que a pastora falou aqui. Tem uma pergunta aqui que diz diante de Deus sou o responsabilizado por um conhecido que não se rendeu ao evangelho? Não. É o que ela disse. Obviamente, o meu chamado é falar. Exatamente. É pregar. Eu preciso dizer. Eu preciso, por excelência, falar. E falar de Jesus não deveria ser algo pesado a nós. Falar da experiência de um novo nascimento não deveria ser algo constrangedor pra nós uma vez que nos encontramos com o Senhor da vida. Nossa igreja está lendo Atos. Eu estava lendo hoje e a gente vim pra cá. E tem um trecho de, se eu não me engano, capítulo 2 ou capítulo 1. Não, capítulo 2 Pedro está pregando e está dizendo que o Senhor da vida, Jesus, é chamado como Senhor da vida. Eu não tenho como negar, como omitir, como ter medo de comunicar no meu ciclo de relacionamento o que Jesus fez na minha vida. Óbvio que existe vergonha, constrangimento e você vai trabalhar isso. Vá conversar com alguém, peça oração, leia a palavra, busque estudar um pouco mais a palavra, mas não tenha medo de falar daquilo pelo qual se foi chamado. Uma igreja que não fala de Jesus não serve pra muita coisa. Ela não come seu papel. Só pra contribuir com a fala do pastor Fábio, quando ele fala sobre isso, nós somos responsáveis por quem não se rendeu ao evangelho, o profeta Ezequiel ele vai trazer uma característica interessante, ele vai trazer na sua mensagem a respeito da responsabilidade pessoal, a alma que pecar, essa morrerá. Então a nossa responsabilidade como igreja é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus. Se a pessoa vai aceitar ou não, já é uma responsabilidade que será dela. individualmente, nós temos o dever de falar. Uma coisa interessante é que quando nós nos calamos, tiramos do outro a possibilidade de arrependimento. Quando pregamos, porque se há aquela turma que não se converte, se há aquela turma que acorda pra vida. Então pensar que assim como Deus te resgatou, você pode ser o canal usado por ele para resgatar o trem, é libertador, a vergonha não pode resistir. Pastora, o pastor falou aqui que nós não somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Não, não, não. Não somos responsáveis se a pessoa se conferiu ou não. Mas há um grande problema aqui que Paulo fala aos romanos, que nós não podemos ser responsabilizados se a gente fala e a pessoa não aceita. Porém, nós podemos ser responsabilizados porque Paulo fala isso quando eu falo e não vivo aquilo que falo. Ah, sim, sim. Porque ele diz assim, Romanos capítulo 2, eu vou ler esse texto. Romanos capítulo 2, verso 17. Se porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus que conheces a verdade e aprovas coisas excelentes sendo instruídos na lei, que estás persuadido e que as guias dos cegos iluzidos que se encontram em treva e instrutor de ignorantes, mestre de crianças tendo na lei a forma de sabedoria da verdade. Aí ele começa, tu pois que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo, tem que viver o evangelho, verdade. Tu que pregas que não deve furtar futas, tu que dizes que não se deve cometer adultério, cometes, abomina os ídolos e lhe muda os tempos, tu que te glorias na lei desobedece a Deus pelas transgressões, aí ele diz assim, porque está escrito, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentis por tua causa. O cara prega e não vive aquilo. Então, eu creio que a responsabilidade nesse caso é nossa. Deus vai cobrar. Ué, tu está pregando para não adulterar e tu está adulterando? Pastor Márcio, todo mundo dá testemunho. Todo mundo dá. Ruim ou bom. Ruim ou bom. Porque ninguém é invisível. É verdade. O fato do camarada existir, se ele senta, é um testemunho que ele está dando. Todo mundo está, agora, o que a Bíblia traz, e aí a palavra do pastor Fábio, do testemunho que nós damos ali, e Atos 1, 8, quer dizer, a partir da descida do Espírito Santo, que ele, ele é quem nos dá a palavra, ele é quem nos dá a forma, ele, ele é quem faz. Então, quando a gente, é que a coisa é tão complexa, é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, eu aprendo, desculpe o pastor Guilherme, está aqui à mesa, é um grande evangelista, e ele faz assim, e as coisas acontecem, aí eu leio na Bíblia, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Atos 1, 8, ok? Aí eu leio na Bíblia, e falo assim, não, mas é mais fácil para o Guilherme. Guilherme, conta aqui para mim, como é que você faz o negócio aqui? Não, 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 eu falo assim, não, não quero saber aqui, posso ir junto? Eu vou junto. Quer copiar, né? Aí eu começo a achar que na verdade, o método, a forma e o poder está no Guilherme, e não no Espírito Santo de Deus. Então eu me afasto do Espírito Santo, veja, não é nenhuma coisa, eu vou orando, eu vou lá, ora, o senhor fala através do Guilherme, ensina, não, não, peraí, peraí, é o seguinte, a gente chega, nós somos todos influenciados por pessoas extraordinárias, mas existe um ponto na vida cristã que é, há um risco muito grande de você se distanciar do Espírito Santo de Deus, se distanciar de Deus, se distanciar da Palavra de Deus e migrar para ficar colado com o modelo, não tem isso não, gente? Eu estou, é só o meu livro. o apóstolo Paulo, ele não tem medo, né, em dizer para as pessoas que as pessoas devem ser imitadores dele, como ele é de Cristo, eu não acho nenhum problema eu ter o pastor Guilherme como uma referência, desde que a fonte dele seja o Espírito Santo. Mas aí tem duas coisas, mas é o seguinte, agora, o grande problema é que nós nos sentimos bem, né, a nossa alma, o nosso ego, quando a gente começa a ver que as pessoas estão fazendo de nós, né, estão colocando a gente nos pedestais, então, existe outro problema, nós como líderes precisamos ensinar o caminho da intimidade com o Espírito Santo, para concordar com o J.R. O ponto aqui é o seguinte, o método, a gente pode aprender, não há problema de aprender o método, não há problema de ter referência, o problema que eu estou falando é que você se distancia, o risco, eu falei, risco, é se distanciar da fonte, que pode dar uma visão diferente, com certeza, pode dar uma visão diferente, e a outra coisa, é que quando o apóstolo Paulo diz assim, se depois meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está pedindo para ser imitador dele, ele está dizendo para a pessoa, ó, assim como eu imito a Cristo, imitem também a Cristo, não é para ter Paulinho, é para ter cristão, é essa a ideia. Se Pedro imitaria o ministério que Deus tinha com ele, então está dizendo, não é cada um do seu padrão. E outra coisa, o pastor Guilherme foi citado várias vezes, deixa eu falar, tem a palavra, o pastor Guilherme. Que bom que eu fui citado positivamente, fiquei feliz com a citação. Olha só, queridos, Deus tem a sua maneira, a sua forma de trabalhar, a Bíblia diz que há variedade de dons e ministérios, nós sabemos que na igreja existem variedades de temperamento, de personalidade, então a maneira como Deus vai usar o JR para falar do amor de Deus, é diferente da maneira como ele vai me usar, porque ele vai usar dentro das características que o JR tem, dentro das minhas características, então eu concordo com o JR quando ele diz essa preocupação, de nós ficarmos copiando modelos, não buscando direto na fonte, que é o Espírito Santo. agora a importância de se viver o que a gente prega, porque quando nós damos bom testemunho a respeito do Evangelho, o bom testemunho da nossa vida vai nos respaldar para que a gente abra a boca e fale. Isso no seu local de trabalho, na sua escola, na sua família, às vezes você, no primeiro momento, você não precisa nem falar, as pessoas vão vendo a diferença na sua vida e acontecerão circunstâncias que a oportunidade para você falar do amor de Deus. Eu não tenho memória de quem é a frase, mas dizem que o nosso testemunho pode ser a única Bíblia que um não-crente possa ter acesso. Agora isso também... Tem que ser a nossa preocupação. Eu concordo com essa fala, mas muito cristão usa disso também para não abrir a boca e fazer o que é. Se necessário, use palavras. Aí o pessoal... Eu acredito muito. Aí não usa nunca palavras. Eu acredito muito. Quando você vai para a Bíblia, você vê estratégias. Você vê várias estratégias. Os apóstolos tiveram estratégias. Mas eu não acredito em uma que não está fundamentada no ensino dos apóstolos. E eu acho que é essa a questão. Talvez o grande motivo pelo qual nós estamos conversando sobre esse assunto aqui é porque a igreja não tem lido a Bíblia. Nós não temos buscado o ensino saudável através da Bíblia. E vamos para... Um dos pastores falaram aqui. Vamos para um oposto onde a gente vai consumir coisa pronta. Você não busca estudar o texto bíblico. Você não busca se aprofundar nas escrituras sagradas porque a gente vai ligar o YouTube e vai ter uma pregação lá. A gente está falando sobre isso. Sobre pessoas que querem copiar modelos, né? A gente cria um estereótipo de cristão. Que nos abençoam muitas vezes, né? Muitas das vezes acabam nos levando... Nos atrapalhando. Porque nem... Por exemplo, a nossa geração não lê, né? Isso a gente está falando de sociologia. A gente está nem falando de teologia. A nossa geração, por isso só, ela não lê. Ela tem dificuldade. Obrigado, Carlinha. Obrigado. Me senti um jovem agora. Ela não falou, Leandro Bissolato. Ela não falou. Eu percebi. Ela olhou só para o pastor Fábio aqui. Deixou o Guilherme para trás. Deixou você para trás. Coisa, merda. O que acontece? Nós colocamos um estereótipo com relação a isso. Então, hoje em dia, eu fico indignado quando alguém fala que eu não prego. Mas não prego é por quê? Porque de repente não fala alto como o pregador fala, não fala eloquentemente como o pregador fala. E eu digo, peraí. Mas Deus quer te usar da maneira que ele te formou. Se é falando devagar, vem falando devagarzinho. Dentro do seu temperamento. Se é falando paulatinamente, fale paulatinamente. Pastora Carla, e o pregador que hoje, hoje, a gente chamaria esse top e tal, camarada prega muito. Esse camarada, ele não nasceu assim. Exatamente. Ele nasceu assim, cara. Billy Graham, Billy Graham faz hoje 99 anos. Não sei, imagina bem. Hoje, hoje, hoje. Billy Graham completa 99 anos. Entendeu? Quem é que o pastor, quem que pregador no mundo, assim, nunca ouviu falar de Billy Graham? Os mais novos agora estão aí tendo que ler, né? Vão ter que ir atrás. É verdade. Os que viveram um pouco antes puderam vê-lo, ouvi-lo, às vezes até ao vivo. Mas, de alguma forma, foram impactados pela vida de um grande evangelista. Sem dúvida. Tá certo? Agora, o Billy Graham, grande evangelista, ele não nasceu o Billy Graham. Ele nasceu o William. Entendeu? É o William? Deve ser, né? É o William. em geral, é, né? É o William. Ele nasceu o William. É o Billyzinho. Aí, um dia, o Billyzinho virou o Billy. E o Billy virou o Billyzão. Ou seja, não é um processo simples. Nós temos referências, nós vamos imitar muitas vezes, porque o jeito de falar, a maneira como a pessoa fala, entendeu? Se alguém chegar pra mim e falar, olha, J.E., quissá eu possa pensar nisso? Porque existem alguns estereótipos que outrora... Eu falei, tá copiando a pastora Carla. Tá copiando a pastora Carla. Não é verdade? Agora, que mal há nisso se o exemplo é bom? O que nós estamos falando aqui é o problema é da pessoa ficar tão acostumada que ela não vai mais à fonte. Ela estabeleceu pra ela um limite. E Deus quer levá-la pra outros lugares. Maiores ou menores, não importa. E ela mesmo se limita dentro dessa compreensão. Sabe qual que é o problema, J.R.? Aí é o pregador que vive buscando na internet e não para pra orar. Não para pra ele mesmo ler a Bíblia. Vive uma mentira, né? Então, por exemplo, você usou o exemplo do Billy Graham. A mensagem pregada pelo Billy Graham é uma mensagem tão simples. Eu não tive a oportunidade, porque eu sou de uma geração mais nova, né, professor? Eu não tive a oportunidade de assisti-lo ao vivo, mas eu já tive a curiosidade de ir no YouTube pra achar uma pregação dele. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, nós que temos uma vivência do Evangelho, parece assim, nossa, que arroz com feijão, né? Uma mensagem simples. Só que quando ele fazia o convite, as almas iam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a mensagem do Evangelho é simples. Isso. A gente tem que pregar na simplicidade do Evangelho. E quando a pessoa complica, não vou dizer que são todas as vezes não, hein? Na maioria das vezes é vaidade. É pra ser honrado, pra dizer assim, hoje é um barra. Jotter, mês passado, mês passado eu estive, mês passado eu estive na conferência lá em Dallas, na Gateway, e quem estava lá era o filho do Billy Graham. E o pastor Robert Morris fez uma entrevista com ele e falou pra ele assim, ó, eu te dou cinco minutos pra você falar alguma coisa. Ele falou assim, o que eu preciso falar, eu posso falar até em três. em três minutos o cara fez uma pregação e fez um apelo. Simples. Mais de cem pessoas entregando a vida a Jesus. Num ginásio com quase dez mil pessoas, numa igreja com quase dez mil pessoas. Três minutos. Ele falou, João 3,16, no mesmo padrão que o Pai, na mesma graça, na mesma unção, mais de cem pessoas entregando a vida a Jesus. Que coisa tremenda, cara. As pessoas acham que pra falar de Cristo você tem que ter um conhecimento profundo de teologia, aquela coisa rebuscada. Não, a mensagem é simples. Pregue o Evangelho simples. A gente tem que aprender sempre, né? A gente tem que aprender sempre. O modelo, o esboço de todo pregador deveria ser a pregação de Pedro. De capítulo 2 de Atos. Porque Pedro expõe Jesus. E tudo vai acontecer à medida em que você expõe Jesus. Se você não expõe Jesus, se você expõe outros atributos, se você expõe o seu egocentrismo, a tua eloquência, vai dar errado. Não tem como. Eu preciso expor Jesus e como o pastor falou, eu preciso expor Jesus nas minhas palavras, na minha pregação. Preciso expor Jesus na minha rede social. Eu ia falar o nome dela, mas não deixa pra lá. Eu preciso expor Jesus na minha rede social. Sabe o trabalho que eu faço, J.R.? Periodicamente, eu vou e vejo as dez últimas postagens dos líderes e membros da minha igreja. Porque o que eles postam é o que eles estão vivendo. Essa é a realidade deles. Muitas vezes, para a glória do Senhor, eu vejo Jesus lá. Algumas vezes, eu não vejo. Por quê? Porque a gente se aformou, tomou a forma. A pastora falou que isso é uma questão quase que sociológica. Se você for ver hoje, muitas pessoas estão equivocadas quanto ao que é servir a Cristo. Não, eu tô tocando a guitarra, eu tô fazendo a vontade de Deus. Mentira! Quem foi que pregou isso pra você, meu filho? Você precisa comunicar Cristo pra uma geração que tá morrendo. Esse é o chamado da igreja. E fora disso, as melhores mensagens de Ataé, elas nascem do nosso relacionamento nos bastidores, do nosso relacionamento no nosso íntimo com Deus. Hoje em dia, querem se mostrar a santidade com as postagens. Fui no monte, eu posto lá pra mostrar o quanto eu sou santo. E a profundidade do nosso relacionamento com Cristo, ela se reflete no nosso quarto. Ninguém tá vendo a gente lá, mas ele tá vendo. Isso vai reverberar no púlpito quando se for pregar. Então, não é a profundidade da teologia que você conhece. Eu amo estudar e as formações acadêmicas que eu tenho. mas o quanto eu tô ali enxertada na videira verdadeira. O quanto de vida eu tenho com ele. Porque quando eu tenho vida com ele, ele é meu amigo e eu me pareço com ele. Eu não quero imitar o pastor Marcio que prega muito. Meu pastor desse lado, meu pastor desse lado, J.R. Eu quero imitar o meu amigo e ele é meu melhor amigo. Ele fala com uma brandura quando precisa me sacode no terremoto. Ele fala comigo de tal forma que eu quero imitar em tudo que eu faço. E se a gente entender que ele escolheu a gente pra esta missão, ele escolheu a gente do jeito que a gente é. A gente tem que melhorar. Então, por exemplo, uma pessoa tá lá e tem uma dicção que nem ela entende. Sabe quando você escreve? Eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho isso. Eu escrevo assim, agora. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu escrevo. Consegue entender o que é que tá aí? O pastor Marcio. Tilenol? Tilenol. Sabe quando você escreve e ninguém entende? Tem gente que fala e ninguém entende. Então, a gente tem que melhorar. Postura tem que melhorar. Tem que melhorar. Vocabulário tem que melhorar. Tem que melhorar a maneira como você estuda a Bíblia. Nós temos que melhorar a vida inteira. Porque nós trabalhamos pro mestre. Ele é o mestre. Pra ele é o melhor. É excelente. Não é comparativamente. Aquele negócio... Ah, não. Tem gente que prega mais do que eu sempre. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que terá a gente melhor do que a gente já pensou? O dia que a gente achar que a gente é melhor... Verdade. Esse é o dia que a gente começa a revelar que maior ou melhor nós não somos. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. É uma questão pra vida inteira, né? Você pode querer melhorar para ser melhor do que o outro. Verdade. É porque quem serve a Jesus considera o outro superior ao que o mesmo. Tem uma frase, Carla, que é o seguinte, a excelência em todas as coisas e todas as coisas para a glória de Deus. Amém, gente. Pastor James Kennedy fez essa frase, grafou na igreja dele e essa frase, não sei se ainda está lá, mas é literalmente isso, excelência em todas as coisas, todas as coisas para a glória de Deus. Eu posso ser o melhor guitarrista se não for para a glória de Deus. Eu sou um guitarrista, entendeu? Se eu não for bater para a glória de Deus, não tem jeito. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Aí um ouvinte estava no ônibus, entendeu? Ele disse, eu tive uma experiência linda. Certo dia, se eu gosto de experiência linda, é assim, certo dia. Os nossos ouvintes são maravilhosos. Certo dia, em um ônibus, um cara sentou ao meu lado e puxou o assunto. Na hora, fiquei aborrecido, achando que ele ia me encher a paciência, mas Deus falou comigo na hora para evangelizar. Olha só. Eu falei para Deus que não ia falar mais, mas, no meio da conversa, eu comecei a falar de Jesus para ele e quando eu estava prestes a descer do ônibus, ele disse que queria aceitar Jesus. Foi uma linda experiência, pois eu nunca mais vi este homem, entendeu? Agora, antes de descer do ônibus, eu fiz a oração com ele. Amém. Frutos, minha irmã, no céu. Começou com resistência. É que nem quando a mulher vai no salão, a tendência no salão é uma e a gente vai para o outro lado. A tendência é mulher no salão? É pregar no salão. A manicure está ali, eu estou falando de... Mas, às vezes, é como esse irmão e eu amo a sinceridade das pessoas. Ele foi sincero, não estava afim. Olha que coisa linda. Jesus não sabia que ele não estava afim. Não adianta pagar de santarrão a estave espiritual, aleluia. Muita vontade para ser atalayanada. Tem dia que a gente não quer ser atalayanada. Tem dia que a gente não quer ser exemplo, mas a misericórdia de Deus nos alcança de tal forma e nos dá experiências mais espetaculares da nossa vida. Agora, essa experiência é linda da nossa ouvinte. Olha a simplicidade dessa experiência. Estava sentada no ônibus e aí surgiu uma conversa. Quem mandou o cara lá? Querendo dormir na viagem. Quem mandou o cara lá? Foi o senhor. Querendo dormir na viagem. Então, o que eu quero enfatizar é que muitas vezes a evangelização vai acontecer em experiências simples assim. No local de trabalho, uma conversa com um amigo, uma conversa com um colega vai acontecer e aproveite a oportunidade. Durante muitos anos, nós vamos a expressar assim, vamos sair para evangelizar. Sim. Aí um dia a gente aprende que você não existe outra opção. Ou você sai para evangelizar ou você... Você no quê? Ou você não é aquilo que a gente quer. É o tempo inteiro, é isso. Mas sabe aquele negócio? Então, sábado, três horas, vão sair para evangelizar. O que você fez até agora. Só que não é maldade, não. Não, é cultura. A gente tem que aprender a trabalhar essas linguagens, né? Sim. Hoje eu estava, eu ouvi uma mensagem, uma frase do pastor Lipão, meu querido amigo, pastor Sérgio da nossa igreja, ele falou uma coisa incrível. Um Jesus fez esse barulho todo. Você imagina se mil cristãos no Brasil se levantam para promover o evangelho de forma séria, centrada em Cristo. A revolução que a gente pode fazer nesse país. Eu penso, J.R., que o cerne de muitas coisas que acontecem no Rio de Janeiro, no Brasil, estão ali, estão acontecendo. Porque de uma forma, de alguma forma, a igreja não entendeu isso que a gente está falando aqui. Mas está faltando paixão, gente? Ah, sem dúvida. J.R., eu li um livro, acho que todos já leram Oração de Jabes, acho que é o David Wilkinson quem escreveu, e ele falava sobre evangelismo natural. Ele falava que ele saía de casa com um propósito no coração, e J.R. está falando de paixão. Eu acredito que paixão é quando você se permite ser um canal aonde Deus quiser te usar. A de você na fila de um banco, que você vai estar ali querendo só mexer no seu celular, responder as mensagens, e alguém vai chegar, como foi o caso desse ouvinte que para mim foi marcante um ato de simplicidade. Então, essa paixão faz com que, por exemplo, o que a gente mais reconhece como paixão? É primeiro amor, namoro. Aliás, hoje está fazendo 15 anos de casado, mas a declaração já não vem no final. Aí, maridão, quando a gente está no tempo de namoro, como é que é? A gente quer falar toda hora com ele e dele, desliga você primeiro, faz vó de neném, ele é assim, que mico que a gente paga? Tu já pagou esse mico, pastor? Não, 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 não. Porque a gente está já assim, mas é por que a gente faz isso? É porque a gente está amando e quando a gente está amando a gente quer falar do amado da nossa alma. A conversa é só essa. Fica até de madrugada no telefone. Nós poderíamos adjetivar essa falta de compromisso de pregar o evangelho. São várias situações. Por exemplo, a gente tem tanto prazer de indicar um restaurante, de indicar um hotel, de indicar um passeio, de indicar um lugar pra estar. Tudo isso porque a gente provou, tudo isso porque a gente experimentou. Então hoje, a falta de falar desse amor é porque a gente está pouco se relacionando, está pouco provando, está pouco se deliciando. Você não fala daquilo que você não prova. Não fala, a gente não prova. Você fala assim, pô, vai na minha igreja, o louvor é fantástico, as luzes são maravilhosas. Há quatro, entendeu? Cara, vai na minha igreja, Jesus opera, Jesus está ali. Pergunta pra vocês. 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 Por que vocês acham que nós somos impedidos de falar ao telefone enquanto dirigimos? se falamos é porque nós estamos indo contra a lei. Mas somos impedidos. A lei diz que não pode. Por que que não pode? Distração. Distrai. Então, eu queria pegar esse verbo, distrair. Esse verbo, eu tenho impressão que a liderança pastoral, especialmente aqui, a liderança dos pequenos grupos, das células, do seu ministério aí, na sua igreja, a gente está cada dia mais distraído. E a gente, e eu não sei se os pastores aqui têm essa experiência, mas boa parte dos pastores que eu conheço estão tendo a seguinte experiência. Eles estão, eles precisam fazer tanta coisa. E não estou falando de ministério, não. E ministério é o seguinte, visitar, pregar, aconselhar, estar junto com as pessoas, isso aí é a vida ministerial. É a vida ministerial. Mas a gente está sendo sugado pra tantas outras coisas, desde a área de administração, desde a área do marketing, desde a área da comunicação. Ó, só estou falando coisa boa, hein? Coisa que a gente gosta. Tá? Administração, ver se está tudo organizado, acompanhar, projeto isso, aquilo, marketing, não pensar no marketing. Todo o nosso trabalho de mídias sociais, tudo, a gente pode colocar isso tudo na conta da pregação, tá? Pode, e às vezes não. É isso aí. O que que vocês acham, sabe? Porque pode ser, pode ser que esses últimos dias estejam mais complicados. Sem dúvida. E nós estejamos nos distraindo. Mas eu estou perguntando. Falta de disciplina. Estou perguntando. Falta de disciplina, JTR. De continuidade, O convite é atraente, né? A gente quer ser mais um na multidão, vamos dizer assim. O convite é atraente. E eu pessoalmente penso que não há problema. Acredito que quando o JTR colocou isso, também identificou dessa forma. Não há problema se a minha igreja tem um perfil no Facebook. Claro que não. Desde que prioritariamente Cristo seja o centro da minha pregação. É verdade. E eu motive minhas ovelhas, desde os grupos pequenos, uma ferramenta extraordinária, grupos pequenos, células, para você promover isso, porque há comunhão, relacionamento. Então eu penso que não há problema de eu ter um bom site, desde que a minha pregação não seja Cristo santo. E o pastor Fábio entendeu bem. A questão é que às vezes nós estamos nos distraindo. Se aquilo ocupa um lugar, não é nem... Eu dei um exemplo ruim. Entendeu? Eu dei um exemplo ruim. Mas eu dei um exemplo assim para poder exemplificar. Podia ser outras coisas que acabam nos distraindo. Eu quero dar um outro exemplo de distração, mas aí é na vida cotidiana do cristão. A gente conversa com tantas pessoas sobre tudo. A gente conversa sobre política, sobre futebol. A pessoa às vezes desabafa os problemas. Aí a gente fala sobre psicologia. A gente fala sobre o livro que a gente leu. Você já percebeu que até na conversa a gente está distraído e não aproveita a oportunidade para falar de Jesus? Aconteceu uma coisa. Tem uma ilustração isso, né? Mas acontece com muita gente. Alguém que está perto da igreja, né? Ele chora assim, ou me usa, me enche, usa, me... Aí quando ele tem oportunidade lá na escola dele, a vizinha chega e fala, Ah, eu estou passando em uma luta tão grande. Era a deixa, né? Do Espírito Santo. Ele fala, Rapaz, mas eu também estou em uma luta tão terrível. A minha é maior. Mas era a deixa. E aí, JR, eu acredito que o seu exemplo não foi furado, não. Eu acredito que o seu exemplo é muito pertinente. Não há uma ferramenta de distração mais poderosa hoje em dia, senão os meios de comunicação, as mídias sociais. Se vocês foram perceber e analisar, a mesma mídia, os aplicativos são muito similares. Todos querem ter, todos, que servem para a mesma coisa, no final das contas, essa comunicação. E às vezes a pessoa tem dez aplicativos que fazem a mesma coisa. Ela quer ter todas as vezes para alcançar todo o universo e se perder de si mesma, muitas das vezes. Eu não tenho mais desatado particularmente. Eu nunca tive. E aí, não, é uma coisa minha, né? Não estou criticando quem tem, não. Mas, às vezes, a pessoa me pergunta assim, mas como é que tu vive? Aí eu digo, melhor do que você. Tu vive entre os querubins, né? A pessoa fala, como? Pastora, mas é o seguinte, vou dar outro exemplo ruim aqui, tá bom? Mas é só para animar a festa. Vamos lá. Por exemplo, a pessoa é o seguinte, ela tem um perfil no Instagram, ok? Eu tenho, você tem, nós temos aqui, ferramenta, etc, etc. Mas aí ela precisa agora dar um aplicativo para dar uma melhorada. Tá certo? Na foto, entendeu? Porque a foto, às vezes, o que acontece? Às vezes, a pessoa, o fotografado não ajuda muito. Não é verdade? Mas tem aplicativo que dá uma melhorada. Arruma, arruma tudo. Aí você vai para uma... Aí você, sabe, era só uma foto. Agora é um tratamento fotográfico. Aí você descobre, tem um outro negócio, entendeu? Que dá um, entendeu? Um fremelinho, um tremelê do negócio. Aí você já gastou. É só a foto. Virou a foto. O tratamento da foto e o xebre lá. Ok? Aí você descobriu que tem um xebre lá novo agora. Olha quanto tempo. Aí você tem que postar em todas as ideias. O problema não é o tratamento da foto, é o problema. O problema é o seguinte, é que a gente, o assunto é a distração. E é distraído do quê, gente? O que que era? Cadê o essencial? Qual é o papo aqui sobre o essencial? O essencial é o texto bíblico. Não é isso? Esse é um problema. E é um problema grave. A gente falando sobre isso, é um outro exemplo ruim, a pessoa quer botar o texto bíblico, mas tem que ter uma foto para acompanhar o texto. Aí eu tiro a foto, a botar junto com o texto. Porque a ilustração tem que ser olhando para o horizonte, para ter um clima. A pessoa olha para o alto e... A pessoa primeiro, começou assim, faz uma foto. Vou postar um texto bíblico. Mas aí não pode ser só um texto bíblico, vai ficar sem graça só o texto. Tem que tirar uma foto. Mas não pode ser qualquer foto. Tem que ser uma foto olhando para o horizonte. Mas não dá para olhar só para o horizonte e não fazer uma escada no cabelo. Não dá para fazer botar uma roupa qualquer. Quando você vai ver, rapaz... A senhora acha, pastora, que a pessoa faz tipo um book? Ela vai fazer um book, aí depois, com base na foto, escolhe o texto? Os tratamentos, então, que se tem... Olha o pastor Márcio aqui, olha ele na foto dele. Com base na foto, escolhe o texto. Se não tiver uma foto adequada, não publica o texto. E adequada segundo os padrões de quem? Que é uma boa pergunta. O JR, vale ressaltar aquele texto bíblico de Davi, lá do 1 Samuel, 11, por aí, quando ele está no pátio do palácio. Há quem diga, pecado está no pátio do palácio enquanto o povo está na guerra. Não, pecado não é estar no pátio do palácio. O problema é o que está no pátio do palácio e anda provocando em você. O problema não é a rede social. O problema é o que a rede social anda provocando em você. Se para o pastor ele consegue ver as dez últimas publicações do Médio, essa coisa é pra caramba. Mas se ele consegue administrar isso para ver e não perder o foco, louvado seja Deus. Agora não tenta imitar não, queridão. Se está no foco do ministério, eu estou falando de coisas que estão fora do foco ministerial. E que acabam ocupando o lugar. Talvez essa seja a grande questão, né, JR? A distração. A distração nos tira de onde? A centralidade. E como a gente está falando aqui, 500 anos de reforma, somente a escritura. Quando a gente foge dessa base, qualquer coisa, é aquela velha ditada, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho vale. O que você está descrevendo é que a gente está perdido. Essas pessoas são perdidas porque não sabem para onde vão. Diferente de um evangelismo estratégico, de onde eu posso utilizar a minha rede social de forma estratégica, onde a minha postura é estratégica para promover Cristo e não a minha foto do Instagram. Porque convém que ele cresça, gente. Olha aí. Pastor Márcio, a hora certa no Rio, por gentileza, pastor. Agora são 11 horas e 49 minutos. Repita. 11 horas e 49 minutos. Estamos juntos no debate 93. Meu nome é Sofia. Tem três anos. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Tem que fazer a terminada. Aê, Sofia! Três anos a Sofia. Que coisa linda, Sofia. Ô, Sofia, você tem que vir aqui na rádio um dia, tá bom? Pode vir aqui que vai ser um prazer muito grande te conhecer, tá bom? Sofie, três aninhos. Que privilégio, meu Deus do céu. Muito obrigado, senhor. Olha, minha gente. Olha, minha gente. Misael Pereira, o Laí, de 19 anos e que disse à polícia que decidiu matar a menina porque sentia ódio dela. Delegada do caso conta que ele tentou namorar Rafaela várias vezes, mas sempre foi rejeitado. E a cada vez que dava errado, ele sentiu ódio crescer. Misael também disse que atirou várias vezes nela porque queria que ela morresse logo e não sentisse dor. A prima e melhor amiga de Rafaela declarou que antes de entrarem na escola, elas viram o assassino em uma lanchonete das redondezas e a vítima se assustou. A abraçou e disse, eu tô com medo. Mais um caso que nos deixa perplexos, mais um caso de alguém que não sabe entender e lidar com não. Mais um caso em que a paixão cega e faz mal a quem teoricamente se queria bem. Como lidar com os nãos da vida de maneira que nossos sentimentos não nos enganem e nos façam sentir rejeitados? Você conhece pessoas que tiveram atitudes extremas porque queriam muito se relacionar com alguém e receber uma negativa em troca? Eu pergunto aos nossos queridos debatedores. A gente não sabe lidar com não, né? A gente é muito egocêntrico. Tem que ser do jeito que a gente quer, da hora que a gente quer, da forma como a gente quer. A níveis maiores, a gente vê uma desgraça como essa que absurdamente nada se justifica. Me chama muita atenção esse nome, Misael. Esse é nome de crente. Então, vai saber se a família dele temia o Senhor. E sim, é algo que a gente tem que levantar aqui. Acho que a justiça, enfim, já identificou. Agora, é verdade que a gente precisa, nesse tempo, poder avaliar, você pai, mãe, avaliar aonde a gente está conduzindo. Em forma nenhuma, vamos dizer aqui que a culpa é do pai, a culpa é da mãe, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente precisa ter o cuidado de perceber por onde nossos filhos andam, o que eles veem, o que eles assistem. E o ensino que a gente fala, a gente está falando para crentes aqui, em sua maioria, nessa manhã, que estão nos ouvindo. O que você está ensinando? Para onde a gente está indo? O que você tem feito com o teu filho? Eu penso que um menino como esse, talvez, pode ter tido seu ensino de alguma forma adulterado no passado do tempo. Óbvio que por algumas escolhas, e a gente escolhe o caminho que a gente quer ir, mas isso aqui precisa trazer um alerta para nós, talvez pais, talvez pastores, de que a gente precisa olhar para nós, olhar para os nossos adolescentes, olhar para dentro e perceber o que a gente está ensinando, ou cuidar daquilo que eles estão aprendendo. Observando essa história relacionada ao Misael, eu vejo que o tempo não cura todas as feridas. Nós estamos cercados de pessoas doentes, emocionalmente, feridas, machucadas, e a história aqui está dizendo o seguinte, que ele tentou namorar a Rafaela várias vezes e recebeu vários nãos, e esse ódio só foi crescendo dentro dele. O ódio, o rancor, a amargura, o ressentimento, se não forem tratados, vão crescendo. Pare com essa história de que o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura. O tempo pode ajudar e auxiliar, mas a cura é necessária, porque esse ódio foi alimentado, ele foi criando esse ódio dentro dele, alimentando esse sentimento, que acabou numa tragédia. De forma alguma, estou justificando... E a faixa etária, 19 anos ele, 16 anos ela, é uma faixa etária de muita imaturidade ainda. Acesso à arma é um tema. Esse ódio, essa violência, que não necessariamente precisa da arma, é uma coisa impressionante. O número de tiros que ele deu no rosto dela, e na linguagem do crime, tiro no rosto, tem um significado. E você, o JR, ressaltou a idade dele, é 19 anos. 19 anos. Eu fico, assim, espantado, como é que, às vezes, as pessoas que estavam em volta, não estavam observando esse jovem, né, recém saído da adolescência. Talvez a ausência de amigos, a ausência de pessoas próximas, talvez ninguém estava prestando atenção nos sentimentos que ele estava já demonstrando. Tem aquela história, pastor Guilherme, aquela frase, né, assim, não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Tem cara que fala isso. O nível exercebado de rejeição que ele já vivia antes. Então, certamente, no seu seio familiar, a gente não pode julgar o que está entre esses amigos. A Bíblia tem exemplos que falam acerca disso. A gente fala de Aminon Itamar, quando ele desejou a sua irmã. E o texto vai dizer, segundo Samuel 3, versículo 2, que porque parecia que impossível ter alguma coisa com ela. Então, ele decidiu agir da forma que agiu. Uma outra base bíblica, nesse caso, contra homem, Gênesis 39, vai falar. Da mulher de Potifar. A Bíblia diz que ela insistia todo dia, ela tentava alguma coisa com ele. Não conseguindo, arramou uma forma de caluniá-lo. E vai crescendo, né? Porque vai crescendo, isso é gradativo. E pessoas assim, tem nível de rejeição muito terrível, né? E até a forma como a pessoa quer se colocar, ela tem que vigiar como vai falar. Isso é terrível e inadmissível. J.R., deixa eu só tirar um pouquinho do foco desse acontecimento, pra falar o que o pastor falou, o que o pastor Fábio falou, sobre a gente não saber lidar com os nãos da vida. Se a gente tiver consciência de que muitas das vezes os nãos são tão importantes ou mais do que os sim de Deus, a gente acaba tirando o bom proveito dessas coisas. Não esse caso especificamente, mas existem pessoas que estão nos escutando agora, que acham porque receberam o não de Deus, que Deus não tá olhando pra ela. O apóstolo Paulo planeja uma viagem e Deus falou assim, não é por aqui, entendeu? Não é por aqui. Então, você que tá nos escutando e por acaso tem orado, pedido algumas coisas a Deus e Deus tem dito não, Deus é o Deus que diz sim e que diz não. E existem nãos nas nossas vidas que eles vêm pra não estragarem o plano perfeito de Deus pra cada um de nós. Então, peça a Deus, tranquilice no Senhor, confie no Senhor, porque não também é importante. Duas palavras importantes, nós precisamos orar por essa família e nós vamos orar hoje por essas famílias. Nós vamos orar hoje aqui por esse assunto também e eu queria, já que falamos tanto hoje sobre evangelização hoje e que é algo que tem a ver com a nossa vida o tempo inteiro, evangelismo em escola é muito importante, é muito importante. Eu reconheço que exigem-se algumas habilidades especiais para se evangelizar em escola. Isso não é uma coisa assim que todo mundo tem essa habilidade, tem que desenvolver, tem que aprender, mas não é uma coisa tão simples, já chega lá e prega, os meninos da oitava sério, aí sai morto de lá, entendeu? Os meninos vão quebrar você. Então, tem formas e formas, mas não existe forma melhor do que falar com amor. Às vezes a pessoa não tem jeito pro negócio, mas a pessoa tem amor no olho, não é sangue no olho não, é amor ou sangue de Jesus no olho, pode ser também, né? Amor no olho, sangue de Jesus no olho, de uma forma especial, mas não deixe, mãe, não deixe de interceder pelas crianças nas escolas, mãe. Mãe, não deixa de orar por essas crianças, clamando a Deus, pra que Deus abençoe de igual forma. Vamos orar por esse assunto já já, aqui no Debate 93 de hoje. Obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Márcio Rocha, obrigado e um abraço meu irmão. Eu que agradeço estar aqui, JR, parabéns aí pra todos os jornalistas, é muito, muito bom ter amigos como vocês aqui da rádio. Querido, maravilha. Pastor Guilherme, citado e é também radialista e fala, eu dei a primeira dica ali antes que veio aqui a rádio. JR, muito bom dia, eu quero dizer pra você, eu falei, que isso? Rapaz, aí o homem chegou e arrasou, chegou causando. Beleza, pastor Guilherme, obrigado, irmão. Obrigado, assim como pastor Fábio, eu sou jornalista por formação, né? E tô no rádio aí desde os 11 anos de idade, então alguma coisa a gente aprende um pouquinho, né? Oh, maravilha. Parabéns pelo dia do radialista, mando um abraço muito especial às minhas ovelhas queridas da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Maravilha, pastora Carla, muito obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço ao JR, feliz sabedoria do radialista, aniversário do Billy Graham e hoje meu aniversário de casamento, né? Maravilha, pastor Fábio, obrigado, querido, Deus abençoe. Obrigado você, JR, que sempre com muita luz administra aqui todo o nosso debate, um beijo pra todos os ouvintes, meus amigos aqui debatedores, um beijo especial pra minha igreja Onda Dura que tá acompanhando aqui e também pra minha esposa, a gente não tá fazendo aniversário de casamento hoje, mas ela tá aqui comigo também, então minha esposa Raquel, a gente já vai no manto, né? Isso aí, Raquel, Deus abençoe. Obrigado aí, gente, pelo carinho da audiência, senhor mandou um abraço aqui pro Felipe, filho do Manuel, completando hoje trinta e três anos, obrigado Felipe, que Deus abençoe muito você aí, Manuel, obrigado aí pelo carinho, quero agradecer as palavras carinhosas dos nossos queridos ouvintes que falaram conosco sobre vários assuntos hoje, opinando e hoje de maneira especial, trouxeram uma palavra carinhosa aqui para os radialistas e eu quero aqui dizer que estão conosco assentados aqui à mesa hoje do debate noventa e três, a a querida Viviane vai se assentar ali e o querido Círio Gonçalves vai se assentar aqui, é assim, mas é com carinho, vamos lá gente, sentando, é isso aí, é isso aí, vambora, vamos sentar rapidinho, Viviane, bom dia Viviane. Bom dia J.R., bom dia debatedores e os nossos ouvintes queridos. Sensacional, querido Círio Gonçalves, bom dia queridão. Como diria o nosso amado irmão, bom dia J.R., tudo bem com você, muito bom estar aqui consigo? O Cid, aquele radialista, aquele, aquele radialista, vocês sabem o que eu estou falando, é da família Gonçalves, aquele radialista, como é que ele fala? Fala aí para mim. Olha, gente, muito bom dia para você, que está ligado aqui com a gente, aqui na rádio noventa e três FM, a rádio do povo de Deus, meu mano Eliseu Gonçalves, lá em Rio da Vida, eu entreguei, Eliseu. Dá para falar o nome, é só da família. Não, é da família. Da família do radialista. Mas o nome dele na verdade é Bodão, o nome dele é Eliseu, Bodão. Bodão. É que ele me chamava de brother, só que ele falava, ele falava brother. Então o dia que me falou que era o brother grandão, que era o bodão. Esse aqui é irmão, cara, esse aqui é parceiro, parceiro. É o caçula, é o caçula. Bom, rádio tem muitos estilos, né? Rádio tem, tem rádio, tem várias formas da gente falar, o Cid está aqui interpretando, a gente tem muito disso hoje e é sempre uma coisa especial. A Viviane trabalha aqui na rádio há quantos anos, Viviane? Ah, J.R., faz tempo isso, viu? Olha, eu quero só dizer que eu comecei a trabalhar com doze anos e eu trabalho há vinte e dois. Trabalho infantil, eu sei disso. Trabalho infantil, nós, todos nós, trabalho infantil, tem quanto? Vinte e dois anos. Ela jovem e aprendizou. Vinte e dois anos. Ela fez aqui uma lista de nomes que passaram por esses microfones e que a gente quer prestar uma homenagem em ordem alfabética a essas pessoas aqui extraordinárias, alguns deles trabalharam já no tempo do Cid. Cid, está há quantos anos, Cid? Vinte e dois para vinte e três anos. Vinte e dois para vinte e três anos. Nós estamos aqui verdadeiros fundadores dessa emissora. É, a gente estava aqui quando o pessoal estava começando a trocar os transmissores. Aham. Não é bem assim. E é novo assim. E continua novo. Conservado. É formal, formal. Formal. Então eu quero agradecer aqui, render essa homenagem aqui a Alberto Brizola, Cláudia Matos, Daniel Oliveira, Gino Pereira, Glaucia Rocha, Jaqueline Castorino, Johnny Correia, Márcio Garçone, Márcio Mota, Márcio Santos, Marco Fontes, Marina de Oliveira, Osiel Monteiro, Renato Coelho, Robson Oliveira, Samuel França, Valdir Silva. Essa é uma lista maravilhosa, né Cid? Locutores sensacionais, hein? Professores, na verdade. Professores. Não, professores. Quando eu entrei aqui eu sabia de rádio que tinha alguém falando dentro. E fui aprendendo com esses caras que a gente tem que ficar por dentro para falar no rádio. É verdade. Foi com esses caras que eu aprendi. Vivi, muitas histórias, né? E também tem um outro rapaz que eu aprendi, hoje ele é um rabino da Galileia, nosso J.R. Vargas também. Um grande professor também, né? Olha lá, Vivi, conta aí, Vivi. Muita experiência é boa, né, Vivi? Muita. Eu me lembro do meu primeiro dia aqui na empresa, eu comecei como telefonista. Então, o primeiro locutor que eu trabalhei foi o Márcio Santos. Aí ele chegou para mim com um papelzinho assim, desse tamanzinho, de uns 5 centímetros, e falou, olha, eu quero ouvinte nesses horários, tá? E depois a gente vai se falando. Aí depois veio o Márcio Garçoni. Falei, e como é que você vai querer? Quais são os horários? Ele falou assim, eu vou pedir. Aí ele abria a porta e falava, ouvinte! Aí eu já sabia que era ouvinte. E antes, um dia antes, quando eu estive aqui, que eu conheci algumas pessoas, falaram assim, olha, cuidado com o Gilberto Ribeiro, que ele é sério, ele é bravo, cuidado, ele é assim, ele é assado. Eu já estava me tremendo toda, era meu primeiro emprego. Falei, meu Deus. Aí ele abriu a porta, boa tarde, eu sou o Gilberto Ribeiro. Quase enfartei. Mas ele foi um amor, sentou na minha frente. Explicou tudo. Explicou tudo o que ele queria. E foi assim, foi muito bom, assim, eu posso dizer que é uma família, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses locutores, trabalhar com eles, e vocês são bênção. Ô Cid, como é que foi o primeiro dia que você entrou no estúdio de rádio? Apavorante. É. É, eu que, foi mais ou menos isso que a Viviane falou, foi mais ou menos isso. Quando eu vim trabalhar de madrugada, a Edilene me ligou, eu já tinha feito oito testes aqui na empresa, já tinha desistido, já. Aí me chamaram pra cobrir o, acho que o, era o Marco Fontes e o Robson Oliveira, que iam fazer um evento lá em São Gonçalo. Então, tinha, alguém tinha que vir pra cobrir. E eu já tinha feito tanto teste que já estava da casa, né? A Marina me chamou, já estava quase profissional. Me chamou, eu fiquei à noite. Só que a estreia mesmo, a estreia mesmo, foi lá na, lá em Vira Isabel, na Rua dos Artistas ainda. Foi com o Valdir Silva, o último da lista aí, foi o primeiro com quem eu tive contato. E o Valdir estava saindo do ar, eram duas e poucas da manhã, e era aí o que ia entrar logo depois. Com quem? Gilberto Ribeiro. Olha aí, seu irmão e sempre amigo. Sempre amigo, eu pensei, tô lascado, né? Eu também sabia, ele é um cara exigente, né? Um profissional já de trezentos anos de rádio, mais ou menos isso. Aí ele, ele falou o seguinte, olha, Cid, né? Cid, Cid, eu vou fazer o seguinte. Ele chamou você já de Cid? Você já usava esse nome? Já, já. É porque ele tem medo de falar o dele de verdade, então ele usou esse desde que ele nasceu. O meu tá no YouTube. Eu falei, eu falei. Não sei se eu falei não, não sei se eu falei não. Ah, eu vou falar, Roselito Aparecido. Esse é o apelido, tá? Esse é o apelido, porque o nome é Cid Gonçalves. Ah, tá, tá bom. Agora, aplicou também o cabeção, né? E aí o Gilberto falou isso, que eu não vou ficar... O senhor que é o Cid Gonçalves. Cid, né? O seu nome é Cid, Cid Gonçalves? Muito bem. Eu não vou ficar dentro do estúdio, tá? Eu vou ficar lá embaixo com a escuta, tá? Eu vou ficar ali com o meu auricular. E vou... Qualquer coisa que eu perceber, eu espero que você tenha humildade pra aceitar a dica. Meu Deus. Eu falei, sou teu servo. Olha, mas comigo ele não falou assim, não. Ele foi um doce. Eu acho que o Cid tá exagerando. Não, não, o medo. Foi maravilhoso. É o medo que eu tinha. Aí o fato é que ele realmente ficou lá embaixo, lá. A gente tava no segundo andar, ele foi lá pra baixo, ficou lá enquanto eu tava trabalhando. E eu ficava tenso, eu não queria nem sentar, com medo de a música acabar e eu não ter habilidade pra pegar o próximo disco. Era disco ainda. E os comerciais? Era comercial com cartucho, aquela cartucheira. E se eu trocasse? Eu tava na rua, na minha cabeça. É porque a gente fala e opera, né? Ouvinte às vezes não sabe. A gente opera a mesa, faz todo o controle de áudio e que fala. A survie é chupacana, joga nas doze e vai pro gol ainda. Agora é interessante, né? Foi assim, foi assim, mas foi bem. É interessante como as coisas são. Quem me ensinou a operar aqui na 93 FM foi o Cid. Entendeu? Quem me ensinou. E doce como é o Cid aqui, que todo mundo adora. Uma pedrinha na minha coroa, né? Mais uma pedrinha na minha coroa. Eu vim pra cá pra aprender como é que opera a mesa. É o seu Cid que vai te ensinar. E aí, enfim, ele é essa fera maravilhosa do rádio, que todo mundo aprecia, tanto fora no ar quanto dentro. E com o Cid eu quero iniciar a nossa homenagem aos nossos colegas de hoje, né? O Cid Gonçalves, o Fabiano, o Gilberto Ribeiro, o Malta Júnior, a Marcia Cartier, o Roberto Vidal, a Rosane Félix aqui em ordem alfabética. Essa turma maravilhosa que faz hoje a 93 FM no ar aqui. A gente não trabalha sozinho, então tem uma equipe de produção, jornalismo, promoção. Esse trabalho maravilhoso aqui, representados pela Vivi. Lembrando e agradecendo sempre muito a Deus pela vida da Andréia Maia, que é a nossa líder, coordena, gerencia, mobiliza. São pessoas extraordinárias que fazem do rádio o companheiro. Rádio é companheiro. O rádio chegou, disseram que ia acabar e o rádio continua em todas as plataformas. É tão legal a gente poder ouvir o rádio estar onde as pessoas estão. É exatamente isso. O radialista está onde as pessoas estão. Você está onde? Nós estamos juntos. Depois amanhã você vai estar onde? Também nós estamos juntos. E onde? Você esteve onde? Também estamos juntos. É um privilégio muito grande ser radialista. Eu agradeço a Deus por esse chamado. Eu entendo isso como um chamado de Deus. E eu vou pedir o pastor Márcio para orar. Pedindo a Deus que abençoe todos os radialistas aqui, enfim, todos nós aqui, esses nomes mencionados. Que eu quero dizer, pastor Márcio, que a gente quer orar também pelos nossos queridos de outras emissoras. Orar pelos nossos queridos da Rádio Melodia. Orar pelos queridos da Rádio Góspel. Góspel FM, pessoal da Filipe FM, pessoal da Filipe FM, pessoal de rádios comunitárias, né? Que são, pessoal da Rádio Cruzeiro, pessoal da Rádio Harmonia FM também. São pessoas que são trabalhadores incansáveis também, levando o evangelho através das palavras no rádio, das canções. E levam a palavra de Deus. Alguns com mais experiência, outros começando agora, mas todos imbuídos do mesmo propósito. Fazer chegar ao ouvido das pessoas. É igual aquela frase de um filme antigo, né? Que fala sobre indo audaciosamente onde ninguém jamais foi. É aí que o rádio vai. De repente a gente não chega lá, mas a nossa voz chega. E alguém vai estar ouvindo a gente. Então, para esses nossos irmãos de todas as emissoras, nosso abraço carinhoso. Que Deus continue ungindo e abençoando e te mostrando a responsabilidade daquilo que você fala. É como uma flecha. Falou, vai chegar lá. Para consertar, depois é um problema. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesse início de tarde, num dia tão especial. Onde muitos assuntos foram aqui expostos, Senhor. E nós pedimos, antes de orarmos pelos radialistas, por essa família dessa jovem que foi assassinada. E por tantas outras famílias hoje que têm sido roubadas, Senhor, de pessoas tão queridas. Que o teu Espírito Santo possa a Deus trazer todo o suprimento necessário, todo o consolo necessário. Colocamos a vida, Deus, desses homens e mulheres especiais que o Senhor os trouxe para, através do rádio, da comunicação, trazer paz, alívio, descanso, fé. Deus, hoje, cada dia, suas cabeças com óleo. Que em todo o tempo, suas vestes continuem sendo alvas, Senhor. E que eles possam com sabedoria, com graça, com unção. Deus, transmitir não só a sua palavra, mas também as experiências de vida que muitos nos alegam e nos confrontam. Na autoridade do nome de Jesus, nós os abençoamos e declaramos que eles são pessoas muito especiais para cada um de nós, ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93